Esse negócio do musicanto... Musicanto? Não, aquela música que eu falei que ganhou do canto alegretense, eu ainda morava em Uruguaiana. Mas, logo em seguida, veio o musicanto, que foi aonde eu participei com Voz Rurais. Voz Rurais foi a música que me tornou conhecido. Cada vez que um campeiro abre o peito. Então, eu já morava em Porto Alegre. Eu tinha vindo... Em Porto Alegre não, morava em São Leopoldo. Eu tinha vindo estudar, fiz vestibular, passei no vestibular para a advogacia e já morava em Porto Alegre. Entendi. É que aí, isso aí foi em 76. Eu vim para Porto Alegre em 76. Mas aí, para Porto Alegre não, para São Leopoldo. O grande de Porto Alegre. É. Lá em São Leopoldo, eu era estudante. Faculdade, para casa, sacava para a faculdade, fazia mudar para casa. Em 80, em 80, abriram um bar em Porto Alegre chamado Pulperia. Foi um sucesso. Lotadaço de terça a domingo. Só não abri a segunda. Eu vivia ali, eu cantava ali. Sim. Você ia ganhar dinheiro. Cantava na noite, ganhava cachê. E aí eu vim embora para Porto Alegre. Porque eu me formei a toca de caixa, né? Porque naquela época eu queria largar a faculdade. Eu não quero mais ser advogado, eu quero cantar. Cantar no bar. Alguns amigos, é que, rapaz, como é que tu vai fazer isso? E me mantiveram na linha. Mas a questão da vinda mais pelo estudo. Eu vim para Porto Alegre para estudar. Para estudar. Para estudar. É que aí, com esse advento do bar, com música ao vivo, eu meio que me profissionalizei. Meio que me profissionalizei, porque eu tinha que cantar à noite, recebia cachê. E eu comecei a ficar conhecido no interior e comecei a ser contratado para cantar. No rodeio de Santa Maria, no rodeio de Bagé, no rodeio de São Gabriel, no rodeio de Pelotas, no rodeio de Vacaria, no rodeio de Lagoa Vermelha. Então, eu comecei a me profissionalizar. Eu virei um profissional da música. Por isso que eu te disse. No final do meu curso de Direito, eu paguei com o dinheiro que eu ganhava na música. Olha só. Aí, a música deixou de ser aquela coisa lúdica. Ah, eu vou cantar porque é tão bonito. Por que eu não vou cantar? Porque dá dinheiro. Dá, tá rendendo. Você é profissional. Claro. É, tipo assim, é aquilo que a gente bateu antes, né? Tô vendendo o meu produto, tô recebendo pelo meu produto e tô investindo em mim, na sabedoria. E é uma coisa que, graças a Deus, tu pode investir com os dois pés que isso ninguém vai te arrancar. Tem uma música do Mauro Moraes que diz, o saber não ocupa lugar. Ah, Mauro Moraes, outro que teve aqui também. Baita letrista. Querido, também, quantia.